. Eu vou assinar sozinho exatamente. Eu vou assinar sozinho porque eu não preciso ninguém pedir comigo assinem. . . . . . . Então vamos gostar Hi people, how are you? Porque literalmente hoje eu vou ver tipo o living is van Gogh mas o que está acontecendo é a alfândega do Porto e eu obviamente com o amante do exato eu vou lá ver, não é? Então mas antes eu vou ao shopping buscar uma suéte preta depois eu vou à Star Wars e depois é que eu vou ver assim no Van Gogh então mas antes já deixo um like muito engraçado e tudo isso me parece que posso dizer e let's go que este vlog vai ser ótimo e tá a cheveio e aí e aí e aí e aí e aí e aí então Posso ser Andro para ir à cena de Van Gogh, ou para um desperdiço ter vindo aqui, mas tem que ver o 80 para nada. Enfim, bora lá que eu quero ir ver a cena para todos, não é, posso ir para ver isso. Se inscreva no canal. 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 Acho que para a semana já não tem, será de Van Gogh. Ou foi sempre assim, opa, eu vou pesquisar, mas eu gostei, mas estava a esperar demais. Estão a ver? Opa, e tive a ver que tinha ali uma cena sobre o mistério do Egito. Opa, eu acho que o próximo mês estou lá a ver. E já, gostei, agora vou ao Alameda Shopping, ao pé do Egito do Dragão, para comprar a prenda para a minha tia e fotografar umas fotos. Então... E aí, galerinha? Então... É, é o último dia cá no Porto. Vou agora para a rola viária, para acompanhar, para apanhar o autocarro, para voltar para casa. Agora só, se calhar dia 16, que eu volto. Não sei, se calhar é só para a semana. Se vier, porque se não for para a semana que é dia 16, porque se calhar tenho uma viagem. É só para a outra. Para a outra não, para o próximo mês. Para a outra, não sei. Então... E aí... Bora lá, que já tenho tudo aqui pronto. As malas, a mochila... Está tudo, literalmente, prontíssimo para ir. E bora. Então... Depois de ter uma casa de 20 minutos... Primeiro desculpa. Finalmente, né? Estou aliado, galerinha e... Até já na Porto. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Já estou aqui. Já cheguei finalmente. Juro, toque uma arrumação interna. Doida! Literalmente, estou aqui. Tipo, é roupa espalhada. São várias cenas espalhadas. E eu também tenho a cena de... Tirar as cenas de Natal, né? Ou quem quer, passei dia 6, mas eu vou estar super ocupado. O dia todo, para preparar alguma coisa. Para vocês mais para a frente saberão. Então, tipo, não vou estar em casa. Nem dia 7. Então... E amanhã vou chegar bem cansado. E vou ter cenas para fazer. Então eu quero logo despechar isto. Estão a ver. Então, já. Vou agora... Desmontar a ave de Natal. Vocês vêm comigo para desmontar. Porque, já. Acabaram o Natal. Heee! Aque 옵涼 estourada. 軍il. Aquei de Natal. Aquei de Natal. Noicurado que o Israel tem gosto de um shopping facingth. Tchau. 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 Tchau.